A minha saga insana vai chegando e brincando Por isso, sabe, vou na parte e vou te esculachando Deixo os meus olhos pra não olhar pra sua cara feia Mas na verdade, sabe que cê vai tomar uma feia Independentemente do que você pensa na aparência Mas pra ganhar de mim, cê sabe, tenho a exigência Eu faço rap, mano, e ele é ágil Tenho a exigência, exigência, exigência Ai, caralho, foda-se Eu vou rir, mano, eu vou passando Essa batida é nessa sala, eu vou improvisando Eu vou te dominando Essa batida eu vou passando Ei, cê tá ligado? Aqui no Proceder Até errando uma palavra, eu sou melhor do que você Cê tá ligado? Anima o baile Por isso, mano, cê perde na rima, até no upstyle Cê tá ligado? Cê não arranca grito Nem nasce de novo que você fica bonito Cê tá ligado? Eu vou brincando E na batida eu sei a música Olha só como é que eu faço, ó Até porque você é um paco Deixou a cara pra não ver minha karatê Realmente tá sustentando em mim esse fraco, ó Na minha frente, Manuasayu que é que se fode É porque ela falou, ai, que raro, vou perder para o Bono no Detroit Ah, tá vendo como é que eu falo? Admit É porque cê tá querendo pagar, mas você é um puto e não vai ter fit Cara, como é que eu faço isso? Mano, eu te ponho aqui no calabouço Realmente não vai pagar fit, mas lá vem que eu paga duzentos contos Eu tô ponho no golpo Olha só, como eu te ponho no seu lugar Realmente você tá errando muito E falando que faz melhor com a teia gritar Você pode errar, até errar, Manu Na moral, por isso, sem caô A plateia pode gritar pro seu erro Mas não vai excluir que tu errou É sério, pega sua visão Por isso eu falo que esse é o detalhe Tá vendo nenhuma gaguejada Quando eu pego o mic e uma aula de freestyle Pega a bebim Olha só como é que eu falo aqui Cê se fode Agora pode voltar aquele primeiro Que eu falei que ia amassar no Detroit Sério, como é que eu falo? Cai pra trás O vídeo é de Detroit Junto com os racionais Manu, ó, que se caô Bibi, é a a a a Gritando é o gritos do Olha só como é que eu encaixo O pé que em cima da batida Agora é sério, mano Que você se suicida Manu, eu vou falar Seu verso tá muito clichê Tá faltando açúcar Aê Pegou a referência Porque o pano na parte chega E você só tem prepotência Por isso que eu faço isso O verso, ó, que se caô Tá atuando muito na rede Mas quem foi que te dou Pode falar que foi o Bonaparte Ele sempre te dá aula Bibi, eu sou um monstro louco Que saiu da jaula Sabe por que, mano, no beat Esse é o fim Quem te aterrorizou Foi o DJ Tiago Aê Tá vendo? Isso é um ataque Pega essa visão Porque esse é o Bonaparte O cara que é Bonaparte Em todos os versos E Bonaparte Sempre que te virá o inverso O que que adianta ter suco se minha rima é só sal? Você não entende Você não entende que minha rima é levada Você fala que sua rima é quente Só que minha rima é gelada Você não entende Só que eu furo todo esse espaço Se independente de mim na batalha Hoje esse meu rima é gelado Você tá ligado, mano Que eu não tenho medo Grito na batalha Sou rainha aqui do gelo Você tá ligado Que aqui todo momento Te congelo na batalha Em todos os seus pensamentos E você Fica aqui no fase Independente de quanto você é ruim Não vai passar essa fase Você não entende Não compreende Minha rima é rara Você é ruim Mano, deixou eu bater na sua cara Você disse Ah, ah, vou falar pra tu E seu lado Eu enfiando o dedo no seu cu Aê, faz barulho pra batalha Quanto é esse imitão? solta o check-in mão lá em baixo mão lá em baixo vim 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 É o beat de dentro, eu te mando que eu te humilho É sério, como eu falo, Bibi, cê não é meu filho Você tá falando de poder, não sei aonde, nem dá tempo Porque antes disso, o porra tava com o dedo no gatilho É sério, atirando rimas na sua cara, dispara Então repara, porque é minha arma de estrava Isso é arma de flow, porque eu dou no chão E repetindo tudo que cê sabe Não deu tempo de eu enfiar Só que na elevada manual aqui eu vou gastando Você pediu Enfiar no meu fô, meu quanto tempo eu tô tirando Aí parceiro, aqui eu vou na levantar Por isso ruim, meu mano, cê tomar logo o socão Você é ruim, é na sacacidade Assume logo o dia que gosta de dar o puchão E se eu gostasse, é sério, mano Isso vai em mão, é machantagem Sabe por que a bola é hierarquia Isso daqui eu vou ganhar no modo da turma, é uma fofinha Já que cê não é homofóbico aí, rapaz Já que ele gostou aí, então eu vou empiar mais Mas cê sabe, tô com o carrinho Aí Bibi, coloca mais um pouquinho Sério eu vou além, mas se você fizer vai deixar eu fazer também Sério! Para você ficar, eu quero ver se vai aguentar quando eu chegar por trás Eu não vou deixar porque você é clichê Eu não vou dar baga na batalha igual você Você tá ligado, eu tô no microfone e continua um sapatão e nunca vai dar pra outra Olha só, 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 olha só Tá vendo como na sua mesma fala você ficou atrás de gel Eu não quero dar mais nada pra dar batalha, então antes você já deu Olha só, mano sem caô, eu acho que você nas suas rimas se afundou Cê tá ligado que isso é clichê, antes de dar pra mim eu acho que quem deu foi você Mas cê tá ligado, vou improvisando, antes de mim já passou por alguns manos Aê, 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 faz barulho pra batalha Aê, 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 faz barulho pra batalha Sem delongas a mais Foi irmão pra cá, dedo pra lá E vamo aê, vá e vamo Quem finalizou, foi a minha direita Bibi Quem acha que quem levou esse terceiro áudio foi gradeima Faz Barulho Já quem discordeste que deu boa na parte Faz Barulho